Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou lançar um vídeo bônus pra vocês. Por que bônus? Porque eu não vou lançar de... opa! E por que bônus? Porque eu não vou lançar de quarta ou de quinta-feira que são os vídeos que eu geralmente lanço. Esse vídeo vai ser bem curtinho, eu só vou gravar porque eu vi uma coisa super inusitada e eu quero mostrar pra vocês. Aqui na China, como vocês sabem, tem várias e várias máquinas que vocês acham que nunca vão ver em outro lugar a não ser aqui. E essa é uma daquelas máquinas que eu nunca vi na minha vida e eu achei super interessante. Eu tava andando aqui num shopping e eu vi essa máquina aqui, ó. Não sei, deixa aí nos comentários o que vocês já acham que serve essa máquina. E vamos ver se vocês vão acertar. Essa máquina serve pra você fazer bonequinho 3D de você mesmo. Você entra nessa maquininha, eles te escaneiam e aí eles fazem um bonequinho de vocês. Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui esse lado é a parte do scanner e vocês podem ver que aqui embaixo tem dois pezinhos, ó. Vocês tem que ficar em pé. Aqui, paradinho aqui. Coloca as mãos aqui. E aqui, ó, tá falando que o requisito básico é que você tem que ter mais de 140 centímetros e você não pode pesar menos de 20 quilos. Roupas que vocês podem estar utilizando quando vocês entrarem nessa máquina. E pra vocês se embelezarem todas, apesar que não vai aparecer seu rosto, vocês podem estar utilizando o espelho. Aqui do lado de fora eu vou mostrar o preço dos bonequinhos pra vocês. Desculpa, eu pensei que tava lá fora, mas tá aqui dentro. Ó, o preço dos bonecos é 10 centímetros, 38 RMBs, 12 centímetros, 68 RMBs. E aí, 15 centímetros, com a manhãzinha, 98 RMBs. Eu não vou fazer esse bonequinho porque eu já tenho um bonequinho de mim mesma que a qualidade é muito melhor. Mas é porque é mais caro e é utilizado uma massinha pra fazer. É uma resina, né, e eles fazem manualmente. São artesões que fazem esses bonecos. E como eu já tenho um e esse aqui, mais ou menos, né, então eu não vou fazer um pra mim. Então vocês podem dar uma olhada na qualidade desses bonecos. Eu não sei exatamente quanto tempo uma máquina dessas demora pra imprimir um bonequinho, mas eu espero que seja muito rápido, né, porque senão você tem que ficar parado aqui muito tempo esperando seu boneco, vai perder o dia inteiro por aqui. Bom, gente, o que vocês acharam sobre essa maquininha? Vocês já viram em algum lugar um negócio desse jeito? Deixa aí nos comentários se vocês fariam um bonequinho desses ou não, o que vocês acham sobre essa máquina, se vocês acham que se tivesse uma máquina dessas aí na sua cidade daria certo ou não. E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Quem é novo no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e dá uma compartilha aí no vídeo pra mim poder crescer esse canal e trazer novidades pra vocês. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Olha só o que eu consegui encontrar. Vocês estão vendo que tem três peões aqui. Eu acho que é pra sentar e sair rodando. Eu não tenho certeza, eu vou tentar. Mas torcem aí por mim, pra mim não cair. Pra mim não cair, não. Pra eu não cair, né? Vamos lá. Será que vai aparecer minha saia aqui de cruzar minhas pernas? Um, dois, três... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu não... Ai, meu Deus é muito bom, mas dá um medo. Dá um medo de cair nos petórios. Isso é muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.